Primeiramente, eu queria falar mais sobre o senhor, como o senhor se interessou pela carreira militar, que foi na infância, que sempre sonhou nesse ramo? Certo. Então, José, é bom que a primeira pergunta tenha a ver com a minha história, acho que não faria sentido a gente falar de algumas coisas sem antes eu falar da minha história, para que vocês percebam e entendam que, na verdade, eu sou alguém que, há 15 anos atrás, estava tendo uma vida exatamente igual a de vocês aí. Então, eu não tenho nada de diferente ou especial, não existe nada que me diferencie de vocês, além das minhas escolhas. Então, as minhas escolhas que eu fiz ao longo da minha vida determinaram o que eu sou hoje. Então, vocês todos que estão aí ouvindo, vocês podem ser praticamente qualquer coisa na vida. Isso vai depender de duas coisas. Primeiro lugar, das escolhas que vocês fizerem. E, segundo lugar, do sacrifício que vocês estiverem dispostos a fazer, porque não adianta nada. Ah, eu escolho fazer medicina. Beleza, você escolheu. Mas, se você não estiver disposto a pagar o preço que você tem que pagar, você não vai passar. Então, a primeira coisa importante é essa. Eu nasci em Caruaru, tá, José? Sou oriundo de uma família de classe média baixa. Minha mãe me criou sozinha, né? Meu pai, ele andou numa família aí antes mesmo de eu nascer. Minha mãe vendeu cosmético a vida toda. Minha mãe é a melhor vendedora que eu conheço. Ela vendia tudo, né? E minha avó, costureira, tá? Isso lá no bairro São Francisco, lá de Caruaru. Quem conhece, sabe que é um bairro de classe média baixa. E hoje, né, o que acontece? Eu tenho 30 anos de idade, sou oficial do Exército Brasileiro, né? E optei por sair da carreira para me dedicar às minhas empresas, né? Eu vou contar um pouco essa minha trajetória para vocês. Tenho uma irmã que se formou esse ano em medicina na Universidade Estadual de Pernambuco. Então, minha irmã, ela passou com 17 anos de idade em medicina e se formou com 24 anos de idade. 24 anos de idade, tá? Então, e o que foi que determinou isso, cara? Quem que deu isso para a gente? Tudo isso foi dado através do nosso esforço. Eu estava até conversando com a minha irmã hoje. A gente conseguiu, em 10 anos, mudar a história da nossa família e fazer coisas que, muitas vezes, as pessoas, as famílias não conseguem fazer em gerações. Por quê? Duas coisas. Benção de Deus, porque eu acredito que se Deus não abençoar, você pode querer fazer e você não faz. E a segunda coisa é esforço. Então, eu, respondendo a sua pergunta, José, eu nunca tinha parado para pensar em carreira militar. Durante toda a minha infância, durante até o meu ensino médio ali, eu não queria saber de nada da vida. Eu queria, eu era um péssimo aluno, jogava basquete e aí surge uma primeira coisa. Eu recebi lá uma ótima oportunidade, quando eu estava no nono ano, que era a oitava série, uma ótima oportunidade de estudar no melhor colégio da minha cidade para jogar basquete nesse colégio. Então, eu recebi uma bolsa de estudos para estudar no melhor colégio da minha cidade. E eu fiz todo o meu ensino médio nesse colégio. Então, aí eu te pergunto, José, eu aproveitei essa oportunidade, estudei para caramba, ou eu só queria saber de jogar basquete? O que você acha? Eu acho que, como eu era jovem, eu acho que quando eu saí de basquete, jogar basquete... Só queria saber de jogar basquete, então eu não aproveitei nada. Eu jogava basquete, aquela fase de namorim, menininha, né? Então, eu não queria saber de nada, como a gente fala no exército. Eu não queria saber de nada com a paçoca. Então, a minha vida inteira, eu fui um péssimo aluno. Então, se aqui tiver alguém que é um aluno ruim, eu digo para você o seguinte, a sua vida ainda tem conserto. Tem muito conserto. Agora, lembra do que eu falei, você precisa começar em algum ponto da sua vida a tomar boas atitudes, a escolher coisas boas. Quando eu cheguei no terceiro ano, José, eu vi que... Eu estudava no melhor colégio da minha cidade, todo mundo era rico, né? Eu era o único pobre ali. E aí, eu percebi que todo mundo tinha algum objetivo, que normalmente era medicina, engenharia ou direito. Todo mundo queria fazer uma dessas coisas, tá? A maioria dos meus colegas faziam curso de inglês, a maioria dos meus colegas faziam matérias isoladas, era uma coisa, assim, muito normal. E eu não tinha possibilidade de fazer essas coisas. Então, eu tinha até um sonho de, pô, sei lá, fazer uma medicina da vida, tá? Mas eu não achava que aquilo era possível para mim. E aí, eu peguei... Tinha um professor muito bom de biologia, que inclusive ele é meu sócio hoje. E eu comecei a conversar com ele e eu decidi que eu tinha que começar a estudar. E aí, como eu gostava muito de mato e bicho, né? Eu peguei e fiz biologia. Fiz vestibular de biologia. Passei, né? Isso no meu terceiro ano no ensino médio. Passei e fui lá para a casa do estudante, lá no Recife. Saí de Caruaru e fui lá para o Recife para estudar lá. E aí, eu morava na casa do estudante, que era um local para alunos de baixa renda. Eu ganhava duzentos e poucos reais por mês, numa bolsa ali. E aí, ó, percebo uma coisa. Eu não caí... A minha primeira escolha não foi carreira militar. Então, muitos de vocês... Muitos não. Todos vocês estão, nesse momento, pressionados porque o universo, o mundo quer que você decida o que você quer fazer da sua vida com 17, 18 anos de idade. E eu estou aqui para dizer para vocês que eu entrei na faculdade de biologia e aí, certo dia, o que aconteceu? Eu estava infeliz na faculdade. Estava infeliz, José, porque eu não via uma possibilidade próxima de ajudar a minha família. Eu ia me formar na faculdade. Depois disso, eu ia ter que arrumar um emprego ou passar no concurso. E eu queria ajudar a minha família. Eu estava dando gasto ainda para a minha família, para a minha mãe. E aí, certa vez, eu estava indo comprar a minha marmita. Eu comia a minha marmita no almoço. E o resto do dia, eu comia banana, bolacha, outras coisas. Lá na casa do estudante. O lugar, que eu não sei como é hoje, mas era um quartinho minúsculo, onde moravam seis alunos. Pessoas de todos os tipos, variadas. Não era um lugar muito legal. Aí, eu estava indo comprar a minha marmita. Na volta, eu encontrei um panfleto no chão. E nesse panfleto dizia assim. Mas, talvez, vocês já tenham visto algum panfleto desse aí. Venha para a carreira militar. Você vai ter assistência médica, odontológica. Você vai ter isso e aquilo. Eu olhei aquilo e falei. Pronto, isso aqui é a resolução da minha vida. O que é que eu fiz? Naquele mesmo dia, eu fui para o Alan House. Acho que vocês nem sabem o que é o Alan House. O Alan House é um lugar onde você vai e acessa a internet. Acho que ainda existe isso, não é, professor? Acho que ainda existe isso, não é? Eu fui no Alan House. E aí, eu comecei a pesquisar. ESPSEX, ESA, o que diabo é isso? AFA, essas coisas, né? Eu não sabia, até esse momento, José, eu não sabia absolutamente nada sobre concursos militares. Então, percebam que todos vocês que estão aqui, todos vocês que são alunos do ensino médio, estão em vantagem ao que eu estava lá na minha época. Quando eu tinha a idade de vocês, eu não sabia nada, eu não tinha ninguém para me orientar. E vocês estão tendo, através desse projeto aqui, através da internet, que eu espero que vocês usem para coisas boas. Então, eu entrei lá na internet e eu comecei a pesquisar. Eu tinha, na época, 18 anos. E aí, eu peguei e comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu vi foi, ser oficial é melhor do que ser sargento. Por quê? Porque eu olhei o salário, o oficial ganha mais do que sargento. Eu estudei um pouquinho a carreira dos dois. Beleza. Quais são os concursos para ser oficial? Ah, é ESPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. AFA, que é a Academia da Força Aérea. Tem EPICAR também, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas eu não tinha mais idade. Então, era ESPSEX, AFA ou Escola Naval. Aí, eu vi o seguinte, pô, primeira coisa, ser oficial é melhor do que ser sargento. Ótimo. Segunda coisa, para entrar, para ser oficial, tem três provas. ESPSEX, AFA e Escola Naval. Aí, eu baixei o edital dos três. O único que não tinha inglês era ESPSEX. Por isso, eu escolhi o quê? Eu vou me preparar para ESPSEX. Porque, na minha cabeça, José, inglês era uma coisa de gente rica. Era um absurdo, o cara que sabe inglês. Por quê? No meu ensino médio todo, eu era o mais pobre da minha sala e todo mundo fazia inglês e todo mundo falava inglês. E eu, na minha cabeça, pô, para aprender inglês, eu vou ter que fazer curso. Então, era um bloqueio mental. E vocês, certamente, têm diversos bloqueios mentais na cabeça de vocês, que vocês têm que ir se construindo com o tempo. E aí, eu peguei, cara, eu... ESPSEX, pronto. Eu vou entrar no concurso da ESPSEX. Eu não sei como, mas eu vou entrar nesse concurso. Baixei o edital, eu estudei ele, vi lá quais eram as disciplinas. Não era nada muito... Era o que caiu no vestibular, tá certo? E aí, só um parêntese. Hoje em dia, tem inglês na ESPSEX. Naquela época, não tinha. Ou seja, se naquela época eu tivesse inglês, provavelmente eu não teria feito ESPSEX. Eu teria escolhido outro concurso. Perceba o quanto algumas coisas, às vezes, determinam a nossa vida. Se tivesse inglês naquela época na ESPSEX, eu nem estaria aqui conversando com vocês. Então, às vezes, eu faço um parêntese aqui. Às vezes, pequenas coisas mudam a nossa vida para sempre. Às vezes, aquele pequeno baseadozinho que o teu amigo te dá, e você dá uma fumadinha, isso aqui é uma besteirinha, é só um cigarrinho. Aquele cigarrinho que você está fumando ali, muda a sua vida para o resto da vida. Então, pequenas coisas podem mudar a nossa vida para o resto da vida. Se tivesse inglês naquela época na ESPSEX, eu não estaria aqui. Porque, na minha cabeça, inglês era uma coisa que eu não conseguia aprender naquela época. E aí, eu abandonei a minha faculdade de Biologia. Eu voltei para casa. Eu não tranquei minha matrícula. Eu abandonei. Eu fugi da faculdade, voltei para casa, né? E fui e falei com a minha mãe. Expliquei para ela. Minha mãe ficou muito nervosa, porque ela não sabia o que era. Ah, meu filho vai para a guerra. Meu filho vai morrer. Minha mãe ficou desesperada. Mas aí, eu fui explicando para ela. Eu tinha um tio. Na verdade, não é meu tio. Ele era marido da minha tia. Ele era oficial da PM. A gente ligou para ele. Ele explicou para ela que era uma coisa bem legal. E, a partir daí, eu me tranquei dentro do meu quarto. E fui estudar. E aí, a gente pode falar um pouco sobre isso também. Mas, para que você entenda, José. Não foi uma coisa planejada. Eu não venho de famílias de militares. Eu não tive uma educação excepcional ao longo da minha vida. A oportunidade que eu tive no meu ensino médio, eu não aproveitei. Venho de uma família humilde. Tinha tudo para dar errado na minha vida. Só que, em determinado momento, eu tomei a atitude correta. Eu falei, eu vou passar nisso aqui, porque isso vai mudar a vida da minha família. Daqui a cinco anos, quando eu me formar, eu vou ter estabilidade e eu vou poder ajudar a minha família. Então, foi assim, resumidamente, José, que eu cheguei na carreira militar. Por um acaso, por um panfleto que estava na minha frente, que eu acredito que foi Deus ou meu anjo da guarda que colocou ali. Não tem outra explicação, não. Porque, naquela época, não tinha canal no YouTube, não tinha Instagram, não tinha live com o oficial do Exército. Aqui não tinha professor me orientando. Não tinha isso, não. Então, foi mais ou menos por aí, José. Eu escolhi biologia porque eu gostava muito das aulas do meu professor. E eu gostava de bicho e de mato. Basicamente, foi por isso. Não foi por nada muito complexo, não. E aí, cara, eu voltei para casa e aí eu comecei a estudar muito forte. Muito forte. E quando eu falo em estudar, eu abri mão da minha vida durante pouco mais de um ano. Foram 14 meses, mais ou menos, 13, 14 meses, onde a minha vida era estudar trancado num quarto, um alfado, fedido. E só. Não tinha amigo, não tinha smartphone, nem existia. Não tinha namorada. Eu abri mão da minha vida. Eu costumo falar o seguinte, inclusive está na Bíblia. Tudo que plantar, certamente colherás. Naquele ano, eu decidi plantar o que eu ia colher. E vale muito a pena.